E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é vídeo top, tá abrindo mais uma vez, vamos dar uma olhada aqui, baú mágico, galera Tô ganhando baú mágico direto, porra Supercell, show, porra, mas manda um baúzinho muito mágico aí que eu nunca ganhei, mas tá maneiro, vamos lá, olha isso galera, o deck que eu tô utilizando aí, ó, eu troquei o meu esqueletinho, né, aquele de 1 de elixir pela fúria e troquei a peca pelo gigante Ficou 5.0, é um deck pesado, mas quando eu consigo encaixar aquele meu combo ali de gigante, mosqueteiro e mago por trás Ou de repente a fúria, é mortal, cara, se o cara não tiver bola de fogo ali pra jogar nós no mosqueteiro, o bicho fica ruim pro lado dele Então vamos começar abrindo os baú aqui, vamos abrir aqui o baú grátis aqui, veio 52 de ouro Duas geminhas, show de bola Veio as flechas, sete cartinhas pra nós aí Veio a cabaninha dos Goblins, nessa conta não tô utilizando Mas vamos que vamos Vamos de novo nele Vamos ver o que que vem, 60 de ouro, tá bom Veio a cabana dos Bárbaros, uma cartinha aqui, não tô utilizando também nesse deck Veio o Tesla Vamos abrir esse aqui, ó, baúzinho de prata aqui, que pra mim é o mais fraquinho, o baú de madeira e o de prata, né Veio 61 de ouro, veio o esqueletinho aí, ó Veio um gigante Tem que é bom, que o gigante eu tô utilizando ele agora, né Vamos abrir esse baúzinho de ouro aqui, vamos ver o que que vem 184 de ouro, top Veio dois Bárbaros, show Canhão, não tô utilizando, mas é sempre bom Pô, 18 hordas de servos, muito top, galera, show Olha isso, 3 corredores Cara, não consigo ocupar meu corredor por 5, mas tô sempre doando a galera que usa muito ele Mas vamos lá Vamos abrir aqui o baú da coroa Cara, baú da coroa é muito difícil, cara, pegar, porra, a gente Tinha que ver isso daí, a Supercell, cara, dá uma diminuída aí Caraca, às vezes tu passa raiva tentando pegar ele e não consegue, cara Dois servos Veio 10 arqueiras, top Veio os Goblin, 11 Veio foguete, não tô utilizando, mas a galera utiliza contra mim pra caramba Agora vamos lá, hein, galera Vamos no esperado, baú mágico Esse baú mágico aqui 542 de ouro, top Olha isso, seis Bárbaros, massa demais Aí, vou conseguir upar meu corredor, hein Mas eu não tenho jogado com ele, mas vamos que vamos Vamos dar um jeito de arrumar um deck pra ele aí Veio 17 servos 37 cavaleiros, porra Mais um espelho, não tô utilizando espelho 13 cabaninha dos Goblin Esqueleto gigante aí, mais um nível aí Veio duas cartinhas aí É, galera, pensei que esse baúzinho aí Ia vir umas coisas melhores, né Mas tá bom De graça, como eu falo Até injeção na testa Então, galera, vamos fazer uma batalhazinha aqui ao vivo aqui E vamos torcer pro Tubarão ganhar dessa vez Olha isso, galera Chegando aqui na Arena Real O cara é level 9 aí O cara é carne de pescoço Já brotou um coletor nível 6 lá Vou brotar aqui a minha Torre Bomber aqui Que ajuda bastante, entendeu Tem uns caras que jogam O cara tá com espelho, porra É, malandro O cara vai vir pesado, hein Já brotou dois coletores lá Vamos que vamos Vou jogar aqui meu gigante aqui Vou até partir pra ataque logo Vamos ver que merda que vai dar essa porra Gigantinho tá indo Ih, jogou as casinhas Jogou a paradinha lá, ó Dos bárbaros Vou deixar ele seguir Vou botar minha mosqueteira aqui por trás Aqui, ó Vamos que vamos Vamos, porra Vai, maguinho Show Vamos jogar o mago Ele tá com o morteiro lá, ó Que pilantra Vamos ver se a gente consegue chegar com a fúria ali Se der tempo de jogar a fúria ali Vai ser sinistro, compadre Aquela torre ali já vai embora Olha isso, galera Que top Massa Muito show, cara Olha isso Caraca O cara tá com muito coletor, mano Que isso, cara Vamos botar outra Paradinha ali, ó Jogar mais pro lado de lá Pronto Vai ajudar pra caramba na defesa ali Vamos ver se a gente consegue jogar do lado de cá Montar esse combozinho É, malandro Agora tá ficando frenético o bagulho ali, ó Vamos jogar os bárbarozinhos aqui pra defender O cara tá focadaço ali no Eu acho que ele tinha que jogar um morteiro Mas pra Pra Perda da minha Do meu campo de batalha, né, galera Eu acho que Seria mais sucesso pra ele aí Mas vamos ver Qual é Qual é a intenção dele nessa batalha aí Que eu não sei o que ele quer fazer, né, compadre Vou jogar a minha Vou jogar minha mosquiteira aqui por trás Já que Caraca Vamos ver Vou jogar as servinhas aqui Vamos ver isso aí Caraca, malandro Aí o cara tá brotando Cabaninha lá Que Tá que tá, malandro Vamos colocar aqui Vamos ver isso Vamos jogar Furiazinha ali, ó Pra aquelas três mosquiteiras ali Dar um cauda ali, ó Destruir legal aquela Aquelas cabanas lá, ó Olha isso Jogar aqui Jogar o maguinho aqui, ó Vai dar uma tancada neles lá Vamos ver o que a gente faz aí Jogar a horda de servo Jogar A flechazinha ali É, galera Deu pra defender E não deu muito certo pra ele não, hein Jogar outra torre de bomba aqui, ó Será que a furia funciona nela? Aí, galera Show Ao vivo aí, ó Tuarão tá melhorando, galera Aí, quero ver Deixar no comentário Aí, ver um baúzinho de ouro aí Top 31 troféus Olha isso, ó Junto com vocês Voltei pra Arena 7 Lugar de onde eu não deveria ter saído Mas vamos que vamos Entendeu, galera? O que eu tenho pra vocês hoje é isso Mais uma vez abrindo um baú Um baú mágico, né Que ganhei aí Se o Percel tá camarada pra caraca E tá geral ganhando Entendeu? Breve eu vou tá trazendo um do baú muito mágico Tenho fé, entendeu? Mas, quem gostou Deixa o like Compartilha com seus amigos Se não for inscrito Se inscreva no canal Tomo junto Um abração Fui! Tchau! Tchau!